Não acredito no que dizem as vitrines Não creio ser o milésimo usuário Não acredito no ponto do vigário Não creio em lar de orfimis Não acredito em auditores do governo Não creio em quem diz que faz e acontece Não acredito em milk shake que emagrece Não creio em longo prazo, nem em meio tempo Não acredito no sucesso da televisão Não creio em creu, nem creio em drão E concordando de maneira infeliz em você Não acredito no sucesso da televisão Não acredito no sucesso da televisão Uapê, uapê, uapá é o dono 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 Não acredito mais em discos voadores Não creio serem os deuses astronautas Não acredito na magia das ribaltas Não creio em lágrimas de atores Não acredito no que dizem profecias Não creio em cartomantes nem videntes Não acredito em PowerPoints de correntes Não creio em mapa astral, nem simpatia Não acredito no sucesso da televisão Não creio em creu, nem creio em drão E concordando de maneira infeliz em você E não acredito no sucesso da televisão Pode crer Bota fé Pode crer Bota fé Uapê, uapê, uapá é o dono Uapê, uapá é o dono Guapé, guapé, guapá é o dono, durar o é papá Guapé, 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 guapé é o dono, durar o é papá Legenda por Sônia Ruberti